E aí seus prós, beleza? A marca aqui com mais um vídeo do canal pessoal E hoje com mais um vídeo de surf tank É isso aí, mais um vídeo e vocês devem estar perguntando por que eu tô na tela com super pedras Por que eu mudei de servidor? Tipo, eu tô no mesmo site, mas no servidor do fanbot Que eu acho que o melhor é... Tá todo mundo jogando aqui, mano, então vou jogar aqui Porque não tem sentido ficar no outro servidor que só tem eu lá Então eu comecei aqui a continha do zero, ó, tá vendo? Mais 12, tá vendo? Ó, tá tudo zerado Tô com 60k de FC criar a conta agora, leva 22 Eu vou comprar super pedra aqui pra upar o chapéu com vocês Até que vai ser um vídeo rapidinho mesmo, só mostrar aqui Agora eu tô no fanbot aí, vou upar meu chapéu mais 12 aí E a guilda é o mesmo nome, quem quiser aplicar aí, ó Mesmo nome, daqui a pouco eu mostro pra vocês Mostrar tudo certinho aqui pra vocês, ó, tá vendo? Levo 22 lá, marque 9810 Vamos tentar deixar esse chapéu aqui Mais 12 eu acho que não vai ficar Ó, daí vai ter comprado mais 500 pedras Ih, não ficou pessoal, ficou mais 10, não, nesse vídeo eu tenho que deixar mais 12 É... eu vou mostrar pra vocês aqui a sociedade primeiro, né? Sociedade pra quem quiser aplicar aí, ó, ajudar a upar ela também Mesmo nome, mesmo nome que a outra Eu ainda vou jogar lá no servidor, claro, né? Quem quiser jogar comigo, quando tiver um, pode chamar Quiser aplicar lá na source também, quem tiver sem guilda lá Eu vou recrutar qualquer FC mesmo, porque eu... Não sei quanto que eu vou jogar lá Ó, eu tenho um cara aqui que aplicou, ó Ele já entrou em outra guilda Eu vou botar uma meta aqui, 10 mil cupom 10 mil não, 10 mil contribuição, que é 20 mil cupom, né? Porque, né? Tem que também ser... Tem que ajudar a guilda, né, mano? Não adianta o cara entrar e querer já usar as coisas aqui Sendo que... Ninguém ajudou, nem contribuiu, né? Mas aí, minhas suas, quem quiser aplicar aí, tamo junto É... Eu só vou na loja aqui, comprar os restos da Super Pedras Opa Esse vídeozinho vai ser um vídeo rápido mesmo Só mostrando aí que eu mudei esse servidor, né? Que... Eu vou fazer vídeo de PVP, mas não agora Porque minha quantia tá muito... Tem nem patch ainda, entendeu? Então, acho que não compensa Vocês não querem ver uma PVP assim E se vocês quiserem, vocês botem aí no comentário Que eu faço, mas acho que vocês não querem, não É... Não vai dar pra comprar só as coisas de pedras Eu vou comprar mais uma de L-Cupons Que chama medalhas aqui Olha só meus cupons Que dó, que dó Ai Meu cupons, tem que fazer PVP E quem... E quem tem dúvidas do site aí Qualquer do fanbot aí Quem quiser jogar É só você entrar no mesmo site Que vai estar no descrição Surftank.top Mas quando você registrar e você entrar Ou você ativar uma conta e você entrar É... Não, tipo, você logar, logo, né? Aí vai pra uma tela de você escolher os servidores Aí você escolhe qual servidor você quer E pronto Depois de você logar Escolhe qual servidor, bota seu nome lá e já era Você entrou Entendeu? É bem simples Quem... Quem tiver dúvida aí Fala nos comentários Que... Que eu... Não, manda pra mim no jogo É mais fácil Que eu... Que eu ajudo Deixa eu só... Upar logo esse... É chato tem que ir no inventário Usar o baú Depois eu voltar pra loja Mas é assim, né? Começo de game Vou tomar mais 500 pedras Vocês podem ver que é outro servidor mesmo pelo nome, ó Tá o mesmo nome que o outro lá, ó Nossa, as telas aqui saem do... Negócio trava tudo Vamos paquei logo o nosso chapéuzinho, né? Cadê o chapéu? Chapéuzinho que pô aqui Chapéuzinho de pedreiro Péu de funkeiro Ele vai pra mais 11 É mais um Vamos pra mais 12 Ah, não! Ah, velho Tá de sacanagem, mano Ó, mano Não acredito Que não ficou mais 12 isso, mano Sacanagem, jogo Nossa, faltou um... Um tequinho assim, mano Vou pôr um fiapo Ó Vou mostrar a quantia pra vocês Eu vou colocar a composição, né? Pra dar mais status, claro Meus atributos... Não peguei um K Só colocar o negócio lá Acho que eu pego Colocar a composição em cada coisa aqui Eu acho que eu pego Um K Mas é isso aí, pessoal Esse videozinho rápido aí Eu vou tá trazendo um video de... Fanbot Tank aí Quem quiser entrar, pode entrar, mano Pode entrar Pode aplicar na minha guia Qualquer FC Será sempre bem-vindo aí Qualquer FC Pode aplicar aí Será sempre bem-vindo Qualquer dúvida Me chama aí no... No chat, mano Tamo junto É... Então é isso, pessoal O video vai ficando por aqui mesmo 5 minutos de video Tá bom aí Só mostrando aí Que eu mudei aqui, ó Quem quiser aplicar na sociedade E tal, beleza? Começando agora 73k de FC Pra mim tá bom já, mano 73k de FC Tá melhor que quando eu comecei antes Mas... O servidor tá lotado Você pode ver o tangente passando aqui, ó Tá lotado Recomendo vocês entrarem aqui E... É isso, pessoal O servidor lançou Se eu não me engano Ontem ou antes de ontem Tem só dois dias Então aproveitem aí Pra quem não joga Fanboy, Tank Aí, mano Entrar e jogar E farmar, entendeu? E dá tempo aí De vocês ficarem ainda Entre uns tops aí É isso, pessoal Valeu Falou Não esquece do like Compartilha aí E se inscrever, beleza? Se inscreve aí Porque eu tô postando Vídeo direto Do DD Tank Então não perde não, mano É nóis Valeu Fui